Rapaziada, estamos aqui no Clube de Anchieta com o grupo Doidos e Loucos de Belfort Rocha. A rapaziada, a equipe aí, beleza? Direto aqui do Peça Nova mandando pra vocês. Tamo junto. Rapaziada da melhor qualidade. Tá a equipe toda aí, ó. Valeu, galera. Representou. Valeu, galera. A galera toda aí, representou. Tamo aqui no Torneio de Anchieta, a Roda de Trinca-Ferro. Torneio do nosso parceiro, do nosso amigo Ben Laden. Aniversário da Vivi, o casal Papacapim, Peça Nova. Rio de Janeiro de Aniversário. Boa noite. Amém? Com a gente pega trabalha aqui é lento, meu Deus. Dia 7 de setembro. Sala atenção com a bandeira, a gente é nova. Vamos lá. 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 Torneio de Anchieta, pessoal. Roda gigante aí, ó. Evento peça nova. Aniversário do Bilado, aí do Pastor Carlos, da Vivi. Roda tão luxo. Só de bala. E aí, ó. A",... We Eagle agein is a Prócrata. rarely, ó. No? A3p ...